Olá! Eu sou o Ricardo Souza, bem-vindo ao nosso canal. Antes de comerciarmos gostaria que se inscrever-se em nosso canal para receber nossas novidades. Esta semana saberemos dos benefícios de algumas frutas, verduras e legumes. Se você é do time que ama coentro, boas notícias! Ele é super aliado da saúde. O coentro é um tempero bastante conhecido na culinária brasileira. Há quem ama e em quem odeia o verdinho, mas duas coisas são certas. Ele tem o poder de realçar o paladar dos pratos e faz muito bem à saúde. Benefícios do coentro O coentro é um alimento rico em propriedades benéficas ao organismo e, por isso, é amigo de dietas e hábitos alimentares saudáveis. Por conter antioxidantes, um dos principais benefícios do coentro é combater os radicais livres e impedir a degeneração precoce de células sadias, ou seja, a erva pode auxiliar na prevenção do envelhecimento precoce e também diminuir o risco de algumas doenças degenerativas. Boa fonte de vitamina C e minerais como magnésio, cálcio e fósforo, o vegetal é considerado por muitos um protetor natural das células. Rico em fibras, o coentro atua de forma direta nos processos digestivos e, junto ao seu poder desintoxicante, ajuda a regularizar a pressão arterial, combate o colesterol ruim e ajuda a eliminar metais pesados no organismo, como mercúrio, chumbo e alumínio. Além disso, o alimento possui ação antibacteriana e anti-inflamatória e auxilia no controle da ansiedade por ter propriedades calmantes. O alimento é bastante versátil como tempero e ainda possui o benefício de não perder suas propriedades mesmo quando cozido. Agora que você já sabe vários benefícios do coentro, nunca mais vai deixar de comprar. Se gostou desta dica, deixe seu gostei e aperte o sininho para receber todas nossas novidades. Se gostou desta dica, deixe seu gostei e aperte o sininho para receber todas as novidades.